Bem-vindos à nossa Maratona de Psicoterapia Clínica, promovida pelo Instituto Olhos da Alma-San e o Grupo dos Jungianos de Brasília. Nessa Maratona, nós vamos estar trabalhando alguns temas de suma importância, principalmente para quem é estudante de Psicologia, Psicólogo e Informação. E todo esse conteúdo, ele está vinculado à nossa pós-graduação de Psicologia Analítica, Imaginário e Prática Clínica, aos cursos também de pós-graduação de Saúde Mental de Base Analítica e o curso atual que nós estamos promovendo, que inicia agora, que é o curso de Formação em Psicologia Clínica de Base Humanista, na qual a gente estuda tanto o desenvolvimento da Psicologia Analítica e da Psicanálise e focado na área clínica. Bem, o que acaba acontecendo conosco hoje? Por que nós estamos promovendo essa Maratona? Primeiro que tem milhares de pessoas aí em sofrimento pelo fenômeno da pandemia. E nós temos uma dúvida. E todo esse contexto dessa Maratona visa preparar acadêmicos de Psicologia e psicólogos, pessoas que trabalham com psicoterapia principalmente, ou querem trabalhar com psicoterapia, para fazer o básico da chamada intervenção em crise. Galera, muito simples. Nós temos 50 minutos para salvar uma vida. Você está pronto? Por que 50 minutos? 50 minutos é o tempo de uma consulta. Alguém te procura, de repente te liga e fala, olha, estou afim de me matar, estou com depressão, estou com um transtorno de ansiedade severo. Na verdade, a pessoa não chega falando assim, esse é um diagnóstico posterior que nós acabamos fazendo. Mas ela fala, não aguento mais viver, estou afim de botar fim em tudo. Não quero mais. Cansei da vida, minha vida está um lixo, terminei com a namorada, terminei com o namorado, não arrumo emprego, as coisas não têm mais sentido na minha vida. E aí, você vai fazer o quê? Sentar no chão e chorar? Você está pronto para resolver isso? Em 50 minutos? Não é que, na verdade, a gente vai salvar, literalmente, uma vida em 50 minutos, porque a terapia é um processo que, às vezes, pode durar até anos. Mas, no começo, nas primeiras sessões, invariavelmente, quando você inicia um trabalho terapêutico, você tem esse desafio. É o seguinte, o paciente chega em total desespero, descabelando, arrancando os cabelos, falando, meu pai do céu. E a gente que está na outra ponta, enquanto profissionais de saúde, eu, como psicólogo clínico, da abordagem analítica, pesquisador na área de saúde mental, professor, atuando em consultório desde 1993. Eu falo que até hoje, nessa semana, por exemplo, eu tive dois casos, um deles gravíssimo, inclusive, que até um padre conhecido nosso trouxe, recomendou. E é a situação literalmente extrema da chamada intervenção em crise. Que é uma área que eu falo que todos nós temos que ter esse conhecimento básico, porque isso vai acontecer. não só na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, mas na sua vida também, né? Cotidiana como pessoa, como ser humano. Você está andando na rua, de repente, você vê, vê lá, está acontecendo do seu lado. E aí, faz o quê? Senta e chora. Você está pronto para lidar com essa dificuldade, que é um dos maiores desafios que existem dentro da área da saúde, dentro da psicologia, principalmente para quem está atuando com a psicologia clínica. Ao mesmo tempo, gente, eu sempre falo que, embora seja uma situação extrema, que deixa qualquer um de nós com o cabelo arrepiado, mesmo um terapeuta experiente, né? Modéstia, posso falar isso também, a pessoa, né? Coordenando o Instituto Olhos da Moçã, Grupo de Apoio em Saúde Mental, a Clínica Social Brasil, nesses vários anos aí, não só atendendo em consultório, fazendo uma faixa de cursos 55, atendimentos por semana, orientando, né? Tem hoje 280 estagiários na nossa equipe, no Instituto Olhos da Moçã e na Clínica Social Brasil, do nosso instituto e do Grupo dos Jungianos de Brasília. Cara, é uma situação extrema. Você tenha 50 minutos para fazer a diferença, para fazer um paciente aderir a um tratamento, ou sair do seu consultório e não voltar nunca mais, com o risco dele se matar, ou fazer uma besteira com relação à vida. E aí, você topa o desafio? Vamos aprender a lidar com isso. Esse é um conhecimento que nós estamos disponibilizando gratuitamente para vocês que estão participando da nossa maratona, baseado, inclusive, na experiência que nós temos de parcerias com entidades, como o Ministério Público Federal, o Exército Brasileiro, vários conselhos de calaces de profissionais são nossos parceiros, porque nós prestamos para todas essas entidades esse serviço de orientação, acolhimento e atendimento. E não estou aqui falando dessas coisas à toa. Tem três anos que o nosso Instituto Olhos da Moçã assumiu a campanha do Setembro Amarelo na região centro-oeste, principalmente Goiânia e Brasília, me pareceria que nós fizemos com o CVV, Centro de Valorização da Vida, que é o Ligue 188, que é, para mim, um serviço mais importante de atenção primária para suicidas, pessoas em extremo desespero. Quero passar para vocês que estão nessa maratona conosco essa expertise, essa condição básica, esses ensinamentos que eu acho que podem fazer total diferença na sua prática clínica. Por quê? Eu, particularmente, defendo que isso tinha que ser ensinado em todas as universidades, todos os cursos de psicologia, todos os cursos da área de saúde. Eu defendo que isso tinha que ser uma disciplina optativa que fosse até de 20 horas. Eu acho que o básico, em 20 horas, você leciona muito bem. E nós oferecemos essa expertise para todo mundo que tem interesse, professores, universidades. Mas nós tínhamos que tratar isso como uma espécie de curso de pronto-socorro. A gente não faz aquele curso de primeiros socorros para poder dirigir, para aprender a lidar com o que tira de salvar vidas. Acho que isso que tinha que ser ensino, não para quem dirige só. Isso tinha que estar no nosso ensino médio. Mas todo profissional de saúde tem que conhecer isso, gente. Porque nós estamos lidando com pessoas há mais de cinco anos. Nós temos notado, né? Veja que essa maratona está sendo gravada agora em 2020, período da pandemia. Mas há cinco anos nós temos notado claramente uma epidemia de casos de suicídio que já acontecia antes do período da pandemia. Nós não estamos falando desse conhecimento à toa. Nós estamos falando de uma expertise que é o nosso arroz e feijão. Diariamente nós trabalhamos com isso. O Instituto Olhos da Moça virou referência na região centro-oeste no atendimento para casos de saúde mental. É que nem eu falei anteriormente, temos 280 profissionais estagiários trabalhando conosco noite e dia atendendo pessoas na sua maior parte pessoas carentes. E o que acontece, gente? É esse conhecimento que nós estamos passando para vocês de lidar com o primeiro, o acolhimento. Que é isso que eu quero falar agora, nessa primeira aula. Instituto Olhos da Alma Sam Goiânia, Goiás Tem um dos pontos que eu acho fundamental, que eu sempre bato muito na tecla quando eu vou fazer palestra sobre suicídio, quando eu estou rodando por aí, treinando meus alunos, as pessoas que vêm participar do nosso instituto, os colegas que estão na clínica social. E, gente, eu gosto de frisar que essa experiência, né, ela iniciou quando a gente fundou, na época, o Grupo de Apoio para Pacientes com Depressão, o Grupo de Apoio em Saúde Mental, que a gente atendia em reuniões de grupo, uma faixa de 200, 150 pacientes, em média, por reunião. É uma metodologia que depois foi migrada, né, pelos psicólogos e assistentes sociais que passaram a frequentar o grupo, nós formamos aí, nada, nada, pelo menos uns 200, 300 profissionais. E essa metodologia, ela desceu depois, hoje, para os CAPS, né, que é as terapias de grupo que fazem hoje com pacientes, né, psiquiátricos, né, porque hoje, na nossa região, nos CAPS, não se atende individualmente, né, os atendimentos individuais, muitos são deslocados para nós, aqui no Instituto Olhos da Almasan. Então, o que que acontecia? Profissional, volta a bater na tecla, né, chegava o paciente em desespero, 50 minutos para resolver a encrenca. Faz o quê? Senta e chora? Primeira questão que eu falo que é fundamental nessas horas é o acolhimento do paciente. Você tem que se trabalhar, cuidar para não ter preconceito, cuidar para não interpretar, para não julgar. Nessas horas, eu gosto muito da metodologia utilizada, que advém, da psicologia de Carl Rogers, que é uma abordagem mais humanista, mas que ela também está muito dentro da psicologia analítica do Jung, né, a pós-psicanálise, as abordagens mais humanistas, né, eu vejo que alguns profissionais da gestalt tem isso, do psicodrama tem isso, mas eu vou utilizar como ponto de referência técnico, inclusive a abordagem do CVV, que é baseada na psicologia do Carl Rogers, que é a escuta total, a escuta plena, a escuta acolhedora. Acho que num primeiro momento, gente, o que faz a diferença no tratamento de intervenção em crise é esse acolhimento total. Você não pode julgar, não preocupa interpretar nada, preocupe-se em se colocar ao lado do paciente. O Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, né, fundador da psicologia analítica na sua obra Prática da Psicoterapia, que é o volume 16 das obras completas, ele fala muito disso no primeiro capítulo, que mais importante do que a técnica é o estar junto com o paciente, é passar a ter uma postura de acolhimento, de, sabe, essa coisa do paciente tem que sentir que você está com ele. Ele tem que perceber que você está abraçando ele. E essa forma de abraçar, de acolher, né, essa forma de carinho, esse formato de afeto, gente, ele tem que estar em todas as nossas atitudes, no nosso espaço terapêutico, tá, na forma como você olha, na forma como, eu falo que aqui onde o terapeuta, ele tem que ter um quê de bondade, de, sabe, de suavidade, né, tanto é que eu falo que o que mais atrapalha um terapeuta numa intervenção em crise, nessa rotina dos 50 minutos, é o olhar crítico, é o olhar do desespero. Se você repassar para o teu paciente que você está mais desesperado do que ele, ele vai embora e não volta mais. E aí você perdeu a sua chance dos seus 50 minutos, então eu falo que a primeira questão que eu adotei isso, inclusive em toda a minha prática profissional, independente de quem é um paciente, tá, seja ele um neurótico, um paciente bipolar, né, um esquizofrênico, primeira condição que isso gera empatia, isso gera rapora, isso gera a técnica de acolhimento, que ela parte do seguinte pressuposto, né, da tua curiosidade como ser humano de querer ouvir a história dessa pessoa. Não preocupe em interpretar nada no primeiro momento, galera, preocupe em escutar a pessoa, em ser afetivo, em ser, em ter empatia, pô, tô contigo, você tá sofrendo, eu tô com você, quero te escutar, fala pra mim o que que tá acontecendo, se abre comigo, vamos trocar isso aqui. Relembrando que a psicanálise foi criada e fundada, né, por mais de 50 cientistas que juntos estavam estudando, né, e o Breuler, quando criou a psicanálise antes de Freud, né, o Freud vem depois, né, aproveitando os ensinamentos do seu mestre, ele já tinha percebido que, através dos insights, eles aconteciam na terapia pela palavra, o paciente contava as suas histórias, ele abria um dreno, né, pra revivenciar situações traumáticas que aliviavam o sintoma, principalmente da ansiedade, a gente vê muito isso em consultório, né, o paciente quando começa a contar as coisas, que ele começa a falar, ele vai falando, ele fica melhor, só que pra isso acontecer, o terapeuta tem que estar desnudo, né, não no sentido literal, ninguém tá pedindo pra você arrancar a roupa, não, mas você tem que estar com o profissional desarmado, esquece teoria no primeiro momento da terapia, tá, eu falo muito que isso é uma questão que eu tenho utilizado, e acho que o sucesso que eu tenho profissional vem muito dessa postura, primeiro, no primeiro momento de, eu não quero ser analista, eu não quero ser Jungian, eu não quero ser nada, eu quero ser um ser humano que tá ali à disposição pra receber alguém que tá em sofrimento, eu não quero nem entender essa dor, eu quero primeiro conhecer essa dor, né, essa história que psicólogo entende tudo é conversa fiada, porque pra poder entender, primeiro você tem que escutar a história, e o CVV, tá aí no mercado há mais de 60 anos no Brasil, prestando esse serviço de escutar as pessoas, não querer julgar ninguém, não querer interpretar ninguém, e dar muito certo, é o maior serviço que nós temos hoje de referência nessa questão de acolhimento, de atenção primária à saúde pra pessoas suicidas, então a gente tem que puxar essa expertise pra nossa prática profissional de consultoria, e é uma questão que o Jung, vocês veem que lá pra trás, né, a última revisão desse livro, né, a prática da psicoterapia que aconteceu, salvou em 48, 52, ele já falava disso lá atrás, né, então, essa condição de estar junto, de caminhar junto com o paciente, de buscar empatia, calçar os sapatos do outro, tá, eu tô com você, você tá sofrendo, eu tô com você, e nessa condição de empatia, gente, de acolhimento, não tenha dó de abraçar seu paciente caso ele esteja muito desesperado, segurar nas mãos dele, né, olhar nos olhos dele, acalmar a pessoa, gente, nossa primeira meta terapêutica é acalma a pessoa que tá em desespero, e acalmar essa pessoa, pra que ela se acalme, ela tem que perceber que você está lá com ela, ela não tá sozinha, e aí vem uma questão de uma escuta muito clara, até nas devolutivas que a gente dá, e muitas vezes o paciente tá falando, eu vou repetindo certas coisas que ele tá falando, tanto no atendimento presencial, quanto no atendimento à distância, pra que ela perceba que eu tô ouvindo, então o paciente acabou de falar, eu tô muito mal, porque, sei lá, meu marido morreu de covid, a pessoa tá vivendo um luto, tá, eu tô fazendo atendimento à distância, ok, aliás, isso é uma citação que lamentavelmente hoje é comum, a pessoa conta uma citação, né, várias frases, eu, várias vezes, eu repito frases que a paciente acabou de falar, tá, e não tô fazendo isso de propósito, não é aleatório, é pro paciente perceber, pô, esse cara tá me escutando, tá, o terapeuta que tá comigo, ele tá me escutando, ele tá ouvindo as coisas que eu tô passando pra ele, isso vai dando o gancho, e a importância do fenômeno que a gente fala tanto em consultório, chamado rapor, né, a empatia, tá, e às vezes, né, a partir disso, você pode trazer exemplos, fala, não, ou, eu sei o que você tá vivendo, infelizmente, é uma situação comum, tive outro paciente que viveu isso, né, eu já passei por situações parecidas, até com perda de amigos, pessoas conhecidas, tá, pra segmentar e solidificar essa condição que a gente tem de igualdade, tá, um erro terapêutico que eu falo que é muito comum é quando você é terapeuta fica muito diferenciado do paciente, né, essa coisa da falta de humanidade, né, a cara de geladeira, essa coisa da psicologia positivista que pra mim isso aí, quem preconiza isso é professor de universidade que nunca pisou em consultório, né, a terapia, ela tem que ser aquecida, ela tem que ter alma, ela tem que ter afeto, ela tem que ter coração, que é por aí que a gente vai tratar os pacientes, e isso a gente vai ensinando ao longo de todos os nossos cursos, né, de psicologia clínica, dentro da abordagem humanista, que a gente viabiliza inclusive bolsa pra estudantes de psicologia, né, pra quem está na nossa clínica social participando com a gente, né, como voluntário, tá, a gente vai treinando as pessoas pra fazerem isso, tá, então eu peço muita cautela, eu falo que antes de ir mais nada, Jung fala muito disso no primeiro capítulo, né, do livro A Prática da Psicoterapia, esquece abordagem, esquece teoria, primeiro seja humano, não tenha medo de abraçar um paciente, de segurar na mão do paciente, de olhar nos olhos dele, e falar, olha, eu tô, eu tô com você, eu sei que tá dormindo, e sobretudo, gente, primeira meta, acalma essa pessoa que tá em desespero, por quê? Se você deixá-la em desespero, se ela sair do seu consultório tão desesperada quanto ela chegou, você jogou fora os 50 minutos que você tinha pra poder fazer esse trabalho inicial, tá, então, primeiro de tudo, primeiro de tudo, vão tirar a pessoa do desespero, faz ela relaxar, se você tiver que dançar com a pessoa, contar piada, não sei o que você vai fazer, porque aí entra a intuição do terapeuta, entra todos os teus estudos preliminares, entra a tua capacidade de ter feito terapia ou não antes, né, as supervisões que você assistiu antes, né, e a gente bate muito nos cursos de formação que a gente tem, né, que o terapeuta, ele tem que fazer terapia, ele é obrigatório na formação dele fazer a supervisão, né, e no nosso instituto a gente oferece isso dentro do pacote dos cursos, né, que inclusive são cursos que metade do valor deles são subsidiados, por isso que eles são mais baratos que os cursos que estão por aí no mercado, e com uma equipe altamente qualificada, e eu falo que o principal nesse primeiro momento, gente, é o teu equilíbrio, você tem que se equilibrar pra poder ser terapeuta, e por trás do equilíbrio vem toda a bagagem teórica, toda a bagagem prática, pra quê? Pra você poder acolher essa pessoa, até que pra nós um dos crivos de seleção, inclusive durante os cursos que a gente faz, é olhar o grau de aderência que esse profissional, que o nosso estagiário tem com os pacientes, quando eu encaminho, por exemplo, pra, sei lá, Rita, um homem fictício, que tá fazendo estágio com a gente, cinco pacientes, nenhum fica, é porque ela tá afugentando todo mundo, por que a Rita tá expandindo os pacientes? Porque ela não tá legal, e lamentavelmente a gente tem hoje na sociedade abordagens, a turma do comportamental, os behavioristas, a turma dos coaches, você falar pra galera fazer terapia pra se equilibrar assim na sua cara, porque eles não acreditam nessa questão dos eixos de relacionamento transferenciais, o que vem trabalhando com essa da psicanálise pra frente, a psicanálise, a pós-psicanálise, a gente entende que tá nessa orientação mais humanista, só que essa turma ainda quer dizer que quer trabalhar nessa área de intervenção em crise, eles não dão conta, primeiro, porque não tem equilíbrio, não se formaram pra isso, não é com técnica motivacional que você vai lidar com gente que tá em desespero, aliás, na hora do desespero, esse tipo de profissional não só não dá conta como faz meia decai fora, eu canso de receber gente que tava aí fazendo curso de coach, surta, cai num transtorno bipolar porque foi fazer uma técnica de hipnose com gente incompetente que não entendeu o que é o inconsciente, depois que surta manda pro nosso consultório, a gente tem que arrumar a cagada do profissional, que aliás, eu não chamo nem de profissional, esse amador que estuda de um jeito porco as coisas e quer ter resultado, e não consegue resultado, e além, não só se queima no mercado, como também, não basta se queimar no mercado, tem que promover doença na cabeça das pessoas, então, não dá, né gente, vamos levar a coisa a sério, temos 50 minutos pra promover isso, fazer a pessoa se sentir acolhida, fazer ela perceber que você está presente com ela, que você está atento a ela, entra muito dentro desse sentido também, o que eu falo que faz parte desse processo de empatia, né, a questão da escuta, muito atenta, né, e eu vou falar disso agora, sobre a escuta, e vou falar também sobre o setting do trabalho terapêutico que a gente tem que desenvolver pra poder seguir nesse processo. presa se derapêutico ou e percebesse ou vai ou 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 eu Obrigado.